Fala aí pessoal, olha onde o Mário Lira, o Maninho do Xingu e o Ricardo Ruas do Ruas Podcast Estamos Maninho, vamos fazer um voêlo aqui por cima da cidade Vamos pegar uns balangados muito doidos E o nosso homem é doido, dizendo ele que já enviou uns 4 triplos no motocross Diz que fio na barriga não tem mais não Aqui é só voo, segurança e muita aventura com o nosso querido amigo Maninho do Xingu Agradecer a ele pela aventura, porque é mais uma aventura na nossa vida Porque de aventura a gente quase não gosta, né Mário? Não, não, só um pouquinho Só um pouquinho, Maninho Vamos lá, Maninho Bora, tá pronto? Pronto Show Com a glória de Deus Nosso amigo vai agora se equipar, colocar o pacacete ali Colocar o pacacete pra gente fazer o voo, o equipamento já tá aqui no solo, prontinho Tava só esperando passar ali umas 32 nuvens cheias de água que tínhamos ali, mas já foi E vamos lá Vamos pra cima Música 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 Fala pessoal, hoje é o meu copiloto aqui, o Ricardo Ruas, do Ruas Podcast Ele hoje é o meu copiloto, já tá aqui pilotando a máquina, show demais, sobre a maravilhosa cidade de Altamira, Maninho Olha isso, olha isso, dá legal aí, show, show demais, maninho É isso aí, hoje o Ruas, tá aqui comigo, com o meu copiloto, e tá esbalangado à manhã noida hoje aqui, mas tá dando por rolar, maninho Show demais, show demais Música 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 Show maninho, Ricardo foi aqui comigo Pensa numa balangada de carimbó, mas é isso aqui, vai carimbotei, Dona Maria que dança, sai, top demais, eu pensei que tinha mais emoção, mas é tranquilo demais, show, um voo maravilhoso, é sussa, rapaz, é emocionante pra não dizer outra coisa, porque a gente vê de cima e a sensação é muito massa, o vento na cara, show, show, a gente pega uma moto pra sentir o vento na cara, né, esse vento aqui é muito melhor, hum, e mais alto. Vem, 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 vem participar com o maninho de Xingu, que é uma experiência que você terá, levará para a sua vida Música 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 Música